Não existe nada melhor que governos de esquerda para formar mais libertários. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. No dia 12 de junho comemora-se no Brasil o Dia dos Namorados. O clima de felicidade foi sentido por muitos casais, contudo, não para o governo do amor. A Semana dos Namorados de 2024 tem sido, até o momento, uma das piores para o atual governo. Foram inúmeras notícias ruins e derrotas para o governo Lula e sua gestão desastrosa. A alta da inflação no mês de maio, a devolução parcial da medida provisória que limita a compensação de piscofins, a anulação do leilão para a compra de arroz devido a irregularidades, a alta do dólar ultrapassando R$ 5,40, o ministro das Comunicações sendo indiciado pela Polícia Federal por diversos crimes e o TCU apontando distorções contábeis nas contas do governo Lula em 2023. Foi um verdadeiro bombardeio de más notícias para o governo. A inflação brasileira, medida pelo IPCA, saltou para 0,46% em maio, impulsionada pela alta dos alimentos e das bebidas. O resultado veio acima do esperado pelo mercado financeiro, que previa não mais que 0,42% para o período. A medida provisória que limita créditos de piscofins foi parcialmente devolvida ao governo. A MP afeta a sistemática de não-cumulatividade do piscofins. Como o imposto não acumula ao longo da cadeia de produção, o contribuinte abate o valor das operações anteriores ao recolher o tributo. Atualmente, esses créditos acumulados são usados pelas empresas para compensar outros tipos de impostos. Além disso, há companhias que acumulam créditos suficientes para se isentar do pagamento do piscofins. Outras recebem dinheiro em forma de créditos presumidos, uma espécie de benefício fiscal para incentivar algumas atividades. Contudo, a MP visava limitar o uso desses créditos somente com o piscofins, e não com outros tributos. A medida ainda amplia a vedação de recebimento em dinheiro de crédito, que era possível em alguns casos. Porém, o direito ao crédito presumido permanece, mas só poderá ser utilizado se houver imposto a ser pago pelo contribuinte. A MP também revoga trechos de diversas leis, que tratam da compensação em setores como os de medicamentos, combustíveis e agronegócio. As empresas criticaram a medida, informando que ela aumenta os custos operacionais, considerando que algumas não poderão mais usar todos os créditos acumulados. Não à toa, tivemos o aumento da gasolina e a China comprando 200 mil toneladas de soja dos Estados Unidos, porque a daqui ficou mais cara, assim que a MP foi publicada. O Ministério da Fazenda defende que editou a MP para conseguir receitas, e assim compensar a renúncia fiscal de R$ 28,3 bilhões da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores intensivos em mão de obra e dos municípios. E embora o governo precise desse dinheiro para compensar a renúncia com a desoneração em 2024, a forte reação de diversos setores e do Congresso fez o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolver a MP ao governo, anulando toda a parte que trata dos créditos. Segundo ele, os artigos mantidos da MP são regras de conformidade e são legítimas. Entretanto, os que foram devolvidos configuram inovação e afetam a segurança jurídica. Agora, o presidente Lula se vê obrigado a retirar esses artigos da MP, porém cobra dos parlamentares outra forma de arrecadar mais, já que o rombo dos cofres públicos está pior do que a época do bichinho chinês em 2020. A devolução da MP foi uma perda enorme para o governo. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, mais um escândalo foi anunciado. O cancelamento do leilão do arroz devido a suspeitas de irregularidades, que ficou conhecido como arrozão, em alusão ao mensalão e petrolão. O governo decidiu importar arroz poucos dias depois do início das enchentes no Rio Grande do Sul a fim de evitar auto nos preços dos alimentos, diante da dificuldade pela qual o Estado passava para transportar o grão para o restante do país. A decisão contrariou os produtores, que afirmaram haver arroz suficiente para abastecer o Brasil. O arroz importado seria vendido em pacote de 5 quilos por um preço tabelado de R$ 20, além de ter estampado o rótulo do governo. Entretanto, três das quatro empresas vencedoras do leilão não são do ramo de arroz e de importação de grãos. Falamos mais sobre o assunto no vídeo. Leilão para compra de arroz é anulado após denúncias. Caso queira conferir sobre o assunto, o link está aqui na descrição. E para deixar a semana do governo ainda mais conturbada, o dólar dispara atingindo o valor de R$ 5,43. A última vez que ele chegou a estes patamares foi há quase 18 meses. O risco fiscal no Brasil e as sinalizações do Banco Central americano explicam o fortalecimento do dólar ante ao real. O CPI, Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, um dos índices que mede a inflação no mercado norte-americano, ficou estável em maio, após alta de 0,3% em abril. Como os dados de inflação vieram abaixo do esperado e o Banco Central americano mantém sua taxa de juros inalterada, na prática isso significa que o mercado financeiro norte-americano torna-se um lugar ainda mais atraente e seguro para o investidor. Ainda que no Brasil as taxas de juros estejam mais elevadas, com o risco fiscal no qual o país passa atualmente e uma inflação maior do que a norte-americana, para onde acha que o investidor levará o dinheiro dele? Diante desse cenário, além da forte valorização do dólar, o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, fechou em forte queda. Não bastasse todo esse fator externo, o presidente Lula, em evento realizado no Rio de Janeiro, disse não discutir sobre economia sem colocar a questão social na ordem do dia e que o mercado financeiro não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade. A Faria Lima interpretou esse discurso como se não houvesse interesse por parte do presidente Lula em cortar gastos para manter o equilíbrio fiscal ou taxas de juros altas para tentar conter a inflação. Na verdade, o que importa é arrecadar cada vez mais. No entanto, sabemos bem para onde vai boa parte desse dinheiro arrecadado, não é mesmo? Diante dos fatores externos mencionados e de um governo que só pensa em arrecadar e gastar sem se preocupar com o equilíbrio fiscal, o real é uma das dez moedas que mais perderam valor frente ao dólar este ano. A próxima bomba que caiu no colo do governo foi a Polícia Federal indiciando o ministro das Comunicações por corrupção e organização criminosa. Juscelino Filho foi indiciado por ao menos seis crimes devido à suspeita de desvio de recursos públicos destinados a obras de pavimentação. Entre os crimes apontados pela PF estão os de falsidade ideológica, corrupção passiva e integrar organização criminosa. Mas ministros do atual governo envolvidos em corrupção não são novidade. Segundo o Tribunal de Contas da União, foi verificado que no ano de 2023 do governo Lula, apresentou distorções contábeis de R$ 109 bilhões no balanço, entre ativos, passivos e patrimônio. Lembrando que em 2023 ainda vigorava a lei de teto de gastos. E segundo a lei, o presidente que não cumprir o teto de gastos comete crime de responsabilidade. Mas não foi só isso. A Folha de São Paulo divulgou ainda nessa semana que o governo alterou dados do INSS para reduzir em quase R$ 12 bilhões as projeções de despesa com benefícios da Previdência Social. A redução contábil foi feita para desfazer o bloqueio de R$ 2,9 bilhões do orçamento e cumprir o acordo para liberar mais de R$ 3,6 bilhões em emendas parlamentares. Os dados alterados estão registrados em notas técnicas obtidas através da Lei de Acesso à Informação. Ou seja, na prática, com essa alteração, o governo simplesmente criou uma folga irreal no orçamento para poder liberar as emendas parlamentares ao Congresso. Ademais, ainda houve a derrota da esquerda nas eleições do Parlamento Europeu. E por aqui, a aprovação da urgência do projeto de lei que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Também falamos sobre esse tema no vídeo. Câmara aprova a urgência de teto que iguala o aborto ao homicídio. O link está aqui na descrição. Tudo isso fez a esquerda sangrar dolorosamente no que parecia uma semana de pesadelos intermináveis. Com tantos escândalos de corrupção, cobranças de impostos cada vez mais altas e a diminuição de liberdades praticadas por governos de esquerda, esses governos tornam-se os melhores para conscientizar e formar indivíduos libertários, sobretudo agoristas. Em governos de direita, as pessoas tendem a se acomodar com uma meia-liberdade, se é que isso existe. Você pode até ser um gradualista, acreditar ser possível reduzir ou até mesmo acabar com o Estado pelas vias políticas. Mas lembre-se, essa entidade é falha. Por mais que tentemos reduzi-la de tamanho, sempre tenderá a crescer novamente e, cada vez mais, servindo apenas para retirar o seu dinheiro e enriquecer aqueles que comandam a máquina pública. Podemos votar como meio de defesa, legitimando aqueles que menos irá nos agredir, mas contra a máfia estatal, não existe nada melhor do que praticar o agorismo, para se desvincular ao máximo do Estado, quanto antes e, ao mesmo tempo, enfraquecê-lo. Caso não saiba o que é agorismo e como praticá-lo, na descrição existem alguns links de vídeos aqui do canal, explicando um pouco sobre essa ideia. Em resumo, é uma das vertentes do libertarianismo que mais se preocupa com a estratégia para as pessoas poderem, de fato, viverem livres da coerção estatal. Tendo em vista que o Estado é a maior instituição agressora da história, é válido questionarmos sobre o que faremos para evitar a intervenção dele em nossas vidas e de que forma podemos combatê-lo. Enfim, essas foram algumas notícias maravilhosas para os defensores da liberdade. Isso não quer dizer que a guerra está ganha, apenas que algumas batalhas foram contabilizadas para o nosso lado. Temos que manter a vigilância, enquanto usamos efetivamente o agorismo para manter o governo longe de nossas vidas. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Bruno S. Z., revisado e narrado por Coreia com K. Esse é um canal colaborativo. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado.